O que? Leia isso de novo? É, leia o do Davi e Golias. É lógico que não. Isso, vai. Vai, Davi. O pai do filho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis filhos, o pai dele falou. Filho, falou com o nome do Davi. Não, esse homem que... Golias. Golias. É esse aqui, ó. É o rei. Falou com os filhos, senhor. Filho, vai lá, vai lá pra tratar as ovelhas. Quer calma, eu esqueci. Rei. Vai lá falar com o rei. Vai lá, sim, com o rei, pra falar com ele, ó. Trata as... Tá, senhor. Trata as ovelhas, rei. Deixa eu tratar as ovelhas. Aí, isso que você vai falar, ó. Tá? Aí, ele foi lá. Aí, um filho falou. Falou o rei. Falou o Davi. Olha o nome. Ando, Davi. Qual é o nome desse aqui, ó, cabelo de pão? Esse é o soldado do rei. O soldado falou com o rei. Eu posso tratar as ovelhas. Aí, o rei falou. Pô. Aí, ele foi lá, foi lá, foi lá. Aí, sabe quantas pedras que o Davi jogou nele? Golias. Não, isso aqui, ó. Então, o Davi jogou a pedra no Golias. Davi? Esquerda o Davi? É. O Davi jogou duas pedras nele. Acabou derrubando. Balançou as árvores. É assim, ó. Não é? Uhum. Então, vamos ver. Aí, o Golias ganhou. Pegou a pedra, viu as borboletas, os marigundos, outro marigundo. O que é isso? O que é isso? Marigundo. Hã? Isso aqui? É. O que é isso? Marigundo. Marigundo? Marimundo, né? Esqueci. Marigundo.